Vou colocar uma foto aqui pra vocês, de uma modelagem que eu bati o olho e falei, nossa, que modelagem boa. Olha só, vou dar algumas dicas de plus size aqui, tá? Que são dicas que eu normalmente dou pro tipo de corpo oval, que cai muito dentro do plus size, né? Que é aquele corpo que normalmente tá acima do peso, que tem coxa muito grossa, que tem cintura grossa, que tem barriguinha, tem pneu, tem o braço gordinho, tem o pescoço mais curto. E é um tipo de corpo que fica muito bem em looks monocromáticos. Essa é a primeira dica, viu, gente? Por que o monocromático? Vou explicar mais uma vez pra vocês. Porque o monocromático, como o nome já diz, é uma roupa de uma cor só, num tom só. Pra mim é isso, tá? Vocês vão ver algumas consultoras que colocam o tom sobre tom como monocromático. Pra mim não é. Pra mim, tom sobre tom, vamos imaginar que a gente tá mostrando aqui o azul, o monocromático, são duas peças da mesma cor, no mesmo tom. Azul do mesmo tom, exato. Quando é tom sobre tom, pode ser azul em dois tons diferentes, parecidos, muito próximos, mas são de tons diferentes. Aí pra mim não é monocromático. E tem uma discrepância, tem consultoras que colocam isso como monocromático, outras não. Eu sou da linha das que não, que separam. Monocromático é uma coisa, tom sobre tom é outra coisa. Tá bom? Então, eu defendo que o monocromático mesmo pode ser uma peça única, assim como essa que eu tô mostrando, e pode ser também duas peças no mesmo tom, na mesma cor. Elas criam uma visão de um bloco único de cor. Então, quando a pessoa te enxerga, visualmente é um bloco só. Quando você coloca uma peça de uma cor, outra peça de outra cor, do jeito que eu tô aqui hoje, ó, você acaba partindo a silhueta ao meio. E isso pode criar um certo encurtamento da sua silhueta. Então, pro plus size, pro corpo que tá acima do peso, é legal que não tenha essa quebra, pra deixar o negócio mais alongado, gente. Entendeu? É isso. Então, eu sou fã do monocromático pra esse tipo de corpo plus. Tá? Nesse caso, não só a cor tá linda, o monocromático tá lindo, a modelagem também está excelente. Vamos reparar juntas, ó. Tem um elástico na altura da cintura, que é um lugar ótimo pra demarcar, sem apertar. Porque se começa a apertar demais, seja com elástico, seja com faixa de amarração, seja com cinto, fica meio aquele colchãozinho amarrado. Vocês entendem? Aí começa a pular a gordurinha aqui, 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 né? Vocês entendem o que eu tô falando. Então, é uma ligeira marcação só pra demarcar o que é cintura, o que é seio, o que é quadril e assim por diante. Não precisa ser nada agarrado, né? O decote V é outra coisa legal. Por quê? Porque deixa o colo amostra, o braço amostra, alonga, fica mais balanceado.